Número 15, da ordem de entrada, Felipe Cartona e Pai Cano Cavalo, namorada da Lávia. Ordenação na participação, número 16, está na pista, Guilherme Ribeiro e Einstein. Ordenação na participação, número 16, está na pista. Ordenação na participação, número 16, está na pista, Guilherme Ribeiro e Einstein. Ordenação na participação, número 16, está na pista. Obrigado. Obrigado.